Uma cena no mínimo inusitada chamou a atenção da guarnição da PMRV, que realizava deslocamento pela SC418, Serra Dona Francisca, na região de Pirabeiraba, no início da tarde desta terça-feira, 1º de outubro. O fato aconteceu por volta das 13h15, na altura do KM12 da rodovia, na região. Os policiais estavam indo dar uma palestra na APAI de Campo Alegre, sobre prevenção e educação no trânsito, quando se depararam com o homem no sentido contrário, colocando sua vida em risco de forma desnecessária. Com isso, os militares rapidamente fizeram o retorno e o abordaram. Questionado, o homem de 59 anos, que é natural de Concórdia, mas reside em Florianópolis, explicou que estava gravando um vídeo para o seu canal nas redes sociais. Com isso, os pedanticaios dizem que não vão ser